A deliberação de número 265 publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito estendeu em um ano o prazo para aqueles que ainda estão concluindo o processo da primeira habilitação. Devido aos impactos da pandemia da Covid-19 e ao grande acúmulo de candidatos, esta é a segunda vez que o limite é prorrogado. Todas as pessoas que têm processo em andamento, que estão ativos nos órgãos e entidades dos estados e do Distrito Federal terão prazos até 31 de 12 de 2023 para poder se habilitar. Considerando a data do exame médico, o que isso significa? Um candidato que tem um exame médico que vença 18 de julho de 2023, então ele tem até 18 de julho, por quê? Porque o exame médico não tem como prorrogar, então este tem um prazo reduzido. Os demais que têm processos válidos poderão tentar o seu processo até 31 de dezembro de 2023. Só se a proprietária de um centro de formação de condutores em Patos de Minas, Namir Pião afirma ainda que quem iniciar o processo antes do fim de 2022 irá ganhar dias a mais para conseguir se habilitar. Independente do candidato que começar o seu processo agora, vamos imaginar que alguém faça o exame médico hoje, ele continua tendo até 31 de 12 de 2023, estendeu um pouquinho mais. Isso devido à grande demanda, né, que por causa dos vencimentos que aconteceriam agora, no dia 31 de 12, acumulou muita gente procurando. E infelizmente a gente não estava conseguindo atender, principalmente a parte dos exames. Então com esse prazo, agora dá uma folga para quem ainda tem a intenção de se habilitar. Namir relata que a procura já havia crescido bastante com a prorrogação concedida pelo CONTRAN no ano anterior. O que a gente espera? Que as pessoas que estejam nesse caso, né, com esse processo em andamento e ainda não conseguiu se habilitar, que nos procure o quanto antes possível, para que, né, não fique muito apertado até o final do ano. Porque infelizmente as pessoas deixam realmente para a última hora, né. Então esse prazo aí estendeu-se a todos, então é um bom momento para poder retornar.